E a cada dia é mais comum que empresas da região queiram investir no mercado externo. A busca por crescimento é constante e os resultados têm sido bastante positivos. Há mais de 30 anos no mercado alimentício no Brasil, esta empresa de sorvetes decidiu se aventurar também nos Estados Unidos. A principal intenção é a de internacionalizar a marca, que já conta com mais de 400 lojas em território nacional. Em novembro já abrimos a primeira unidade em Tampa, e agora vamos abrir já em dezembro Sarasota e Miami. Em outro ramo de atividade, mas com o mesmo desejo de expansão, esta empresa que fabrica piscinas de fibra e equipamentos para o setor, já está presente em todos os continentes, em mais de 40 países. O crescimento é sólido e fruto de muito trabalho. Sem investimento, sem persistência, é muito difícil consolidar ou entrar em novos mercados. Uma pesquisa realizada recentemente apontou que nos últimos anos, quase 80% das multinacionais brasileiras investiram mais no exterior do que no Brasil. A explicação para essa tendência é o fato de que a crise enfrentada aqui despertou nos empresários a necessidade de abrir ainda mais mercado. Foi o que aconteceu com esta empresa de seguros. A instabilidade no Brasil motivou os executivos a diversificarem as operações e foi nos Estados Unidos que eles encontraram um ambiente ideal para fortalecer os negócios. O mercado americano, o dólar é uma moeda muito forte e o seguro é bem difundido lá. Então foi uma oportunidade, tem um potencial tremendo e a gente está bastante satisfeito com o resultado que a gente tem alcançado. Para aquele que tem vontade, mas não se sente seguro para ampliar os horizontes, a Associação Comercial e Industrial de Rio Preto oferece todo o suporte e orientação, inclusive de cursos gratuitos, para que o empresário possa incrementar os negócios da maneira mais segura possível. Não é tão difícil como a maioria pensa, tem uma grande probabilidade que o mercado está de portas abertas para a gente.